Olá boa noite a todos vamos para mais um comentário de fechamento hoje véspera de Natal já esperado um dia um pouco mais lento em relação à entrada de volume como podemos constatar aqui já no gráfico fechamos com um dogezinho uma leve alta ainda enfrentando a resistência da média de 21 períodos apesar de um fechamento acima da nossa LTB que é a linha de tendência de baixo possivelmente semana que vem teremos um dia em termos de volume muito parecido com o dia de hoje e até quem sabe um pouco mais baixo então nenhuma grande expectativa para semana que vem sob o ponto de vista tanto de queda nem de alta e sim um cenário mais lateral no índice Bovespa e na maioria dos ativos a mesma coisa deve ocorrer no mercado americano Dow Jones fechou marcando a máxima do ano por enquanto mas com volume um pouco mais baixo permanece com sua tendência de alta e acreditamos que deva ficar nesses patamares durante toda a semana os trades que estamos seguindo DASA seguimos posicionado nada a fazer nesse momento Braskem que colocamos um stop automático abaixo da mínima de 19,65 não foi atingido o ativo até fechou em alta seguimos com a mesma estratégia abaixo desse ponto estoparemos automaticamente PECAR segue lateral longe do stop longe do alvo COSAN aproxima-se bastante já do nosso alvo estamos com o alvo em 27,30 o ativo fechou na máxima BISH da mesma forma bastante volatilidade no pregão de hoje fechou próximo das máximas já bastante próximo do nosso primeiro alvo com uma entrada ascendente de volume mesmo num cenário de volume descendente para toda a bolsa o setor todo está bastante forte acreditamos que na próxima semana poderemos ter alvos atingidos haja visto que nesse ativo o volume não foi abandonado Marfrig da mesma forma o ativo segue ascendente já muito próximo do nosso alvo confirmando o pivô de alta confirmando a entrada de volume e já próximo do primeiro alvo em 15,15 tivemos encerramento no tempo de ultra par fechamos agora no leilão de fechamento a 106,50 com resultado aqui já estávamos carregando há mais de três semanas optamos em utilizar a estratégia de stop de tempo mas ainda com resultado acabamos tendo encerrado a segunda parte de Lelys ontem em função do ajuste o Vinicius acabou esquecendo de comentar mas saímos a 16,82 no segundo alvo com resultado também em Lelys não tivemos nenhum acionamento nem a Zetec nem as siderúrgicas os long shorts sugeridos no direto do pregão Porto Seguro o aluguel estava muito caro encontramos somente acima de 20% ao ano então achamos que não estava adequado do seu ponto de vista de custos e BR Malls não havia nada disponível para alugar no dia de hoje voltaremos a carga na segunda-feira por enquanto estamos deixando fora a ideia de long short entre Porto Seguro e Sul América mas continuamos gostando de Guatemi contra BR Malls então segunda-feira se alguém tiver interessado sugiro que antes de montar consulte a sua corretora ou o BTC para ver se existe título disponível para segunda-feira nos chama atenção hype o ativo após sofrer uma pressão vendedora muito expressiva em função da nova aquisição parece ter uma acomodação em seus preços e justamente em cima de uma região de suporte já de bastante tempo como podemos ver aqui no gráfico foi suporte a essa congestão lateral praticamente do primeiro semestre todo monta um doji o volume cai significativamente nesse momento o que demonstra a queda da pressão vendedora temos aqui um fechou fora fechou dentro das bandas nos oferece um trade contra a tendência no rompimento de 22,75 nosso stop estará colocado abaixo de 22,30 e temos alvo na média em 23,70 outro papel que nos chamou bastante atenção a gente já vem seguindo esse ativo há mais tempo que é a JHSF do setor de construtor ele vinha dentro desse padrão de cunha e não conseguindo romper nem para cima e nem para baixo e no pregão de hoje apesar de uma abertura hesitante em cima de uma região de suporte teve uma forte entrada de volume como podemos verificar aqui no gráfico contrário também aos demais ativos do índice tivemos praticamente o dobro do volume operado um candle, um morubuzu enorme e o teste da última região de topo então aqui nós nos interessamos em comprar JHSF no rompimento de 3,37 teremos dois alvos nela o primeiro em 3,52 e o segundo em 3,70 estoparemos inicialmente abaixo de 3,19 mas como o candle aqui está bastante grande ajustaremos o stop a partir da formação do próximo candle é claro que se acionar a nossa entrada então foram essas as nossas indicações para o pregão de segunda-feira amanhã é feriado nós temos o Natal a véspera de Natal e antes de qualquer coisa gostaríamos de felicitá-lo desejar um Feliz Natal a todos seus familiares inclusive aproveitem esse feriado e agradecer novamente a todo o apoio recebido até o momento dentro do nosso novo projeto aqui no Focalize e desde lá do blog da Fox Invest e continuaremos contando com vocês daqui para frente com novas ideias novos projetos e novos produtos tenham todos um Feliz Natal e nos encontramos novamente na segunda-feira